Eu sou José Alves e você está no canal Pássaro Eletrônico. Sejam todos bem-vindos. Olha, nesse vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui um resumo da nossa entrevista que foi feita com o especialista, no caso o criador Danone. Toda a entrevista na íntegra está aqui na descrição do vídeo, é o primeiro link para que você saiba. Veja o vídeo até o final e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo, deixe o seu like, comente no vídeo. Fique agora com este resumo e entenda todos esses tópicos. Zé, é assim que funciona. Vamos supor que nessa temporada eu peguei 35 anilhas, beleza? Já tem validade de duas temporadas, dois anos, tá bom? Vamos colocar assim. Eu usei 10 anilhas, tá? Sobrou 25 de uma temporada para outra, certo? Eu posso pegar mais 10 anilhas, não mais 35. Então, esses 35, agora, se nessa temporada, 2020 e 2021, eu usei as 35, na outra temporada eu posso pegar... Pode pegar mais 35. É assim que funciona. Zé, sobre as anilhas. Uma coisa que os criadores fazem muito errado, por exemplo, o cara tem duas fêmeas, tá? Ali, vamos dar um exemplo. Pode pegar oito anéis cada fêmea, beleza? Aí, o cara cria. O cara tirou lá quatro filhotes, tá? Aí, ele pega aquela sequência daquela fêmea e coloca as quatro de uma única vez naquela fêmea. Dá o único nascimento. Gente, tá errado. O que que acontece, Zé? Eu falo pra todo mundo. Falo, gente, você tem 50 fêmeas no plantel. Ah, vou pegar daquela fêmea 10, outra 10, outra 10, outra 5. Você vai ter problema. Pega aos poucos. Pega de uma fêmea duas, três ou quatro, ou quatro de outra fêmea. Vai criando, vai usando aos poucos anilhas. Por quê? Nós sabemos, quem tem, principalmente isso curió, que tem muita fêmea de curió, nós sabemos que tem fêmea que cria e tem fêmea que não cria. A pessoa vai criar, tem 10 fêmeas. Pega dois anéis, tem fêmeas que botam de três ovos, que a pessoa já tem, cria e sabe, você tira. Por exemplo, tem fêmeas que já são taimbadas. A gente já sabe com as fêmeas que vão criar. Não, essa eu vou tentar. Eu vou pegar duas anilhas dela, vou tentar criar. Não sei se vai ser o pilhote ou não. Eu vou pegar duas anilhas dela, vou pegar duas anilhas. Tchau, tchau, tchau.